Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Abróleos Acontece, o seu informativo digital diário da TV Abróleos. E aí, como foi seu dia? Queremos você participando do nosso programa, compartilhando esse link, dando o seu like para que mais pessoas possam acompanhar tudo o que acontece aqui no extremo sul da Bahia. Mas lembre-se de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho do nosso canal oficial. Você também pode interagir com a gente através do WhatsApp, o que aparece na sua tela 739-9963-4342. Afinal, esse jornal é feito por você e para você. E vamos às manchetes de hoje. Lei Paulo Gustavo, Departamento de Cultura de Teixeira de Freitas, iniciou a escuta pública. Hoje é o dia do repórter. Fala, povo, sobre o carnaval. Giro de notícias. Previsão do tempo. Fique com a gente, que o Abróleos Acontece está só começando. Hoje, 16 de fevereiro de 2023, sejam bem-vindos ao nosso jornal. Atendendo a pedidos, foi prorrogada a consulta pública da Lei Paulo Gustavo. O coordenador Ângelo Oliveira esclarece tudo sobre esta ação do Departamento de Cultura de Teixeira de Freitas. Põe na tela. Departamento de Cultura de Teixeira de Freitas, iniciou uma escuta. Você sabia o que é uma escuta pública? Hoje estamos aqui com o Ângelo e ele vai nos explicar o que é uma escuta e vai falar um pouquinho mais sobre a Lei Paulo Gustavo. Ângelo, bom dia. Eu estou curioso. O que é uma escuta pública, primeiro? Bom dia, seu Magno. Bom dia, vocês da TV Abróleos. Satisfação enorme falarmos aqui sobre a Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195, é uma lei emergencial que irá amparar o setor cultural. O Departamento de Cultura, desde o dia 30 de janeiro, lançou uma escuta pública, o que é uma escuta? Lembrando que uma escuta não é um cadastro, uma escuta pública onde nós iremos ouvir os anseios dos artistas. É necessário que façamos essa escuta pública, que vai fechar até o dia 17 agora, para que possamos ter um panorama de todo o fazer cultural do nosso município. Através dessa escuta pública, nós iremos elaborar nosso plano de ação, com as suas metas e as ações, para que possamos inserir na Plataforma Mais Brasil. E também essa escuta pública nos norteará para que possamos elaborar o nosso edital e também a nossa regulamentação aqui no âmbito municipal. Então, uma escuta pública, nós iremos escutar vocês, artistas, de todos os segmentos culturais. O recurso que vai estar chegando no nosso município é de 1 milhão 444 mil, 1 milhão 444 mil e 714 reais e 66 centavos, destinado para o fazer cultural, para o produto cultural, sendo que 70% desse recurso é destinado para o audiovisual. E os outros 30% é para as multilinguagens. Essa escuta pública já está aberta, precisamos ouvir vocês, artistas, através dessa escuta pública, como eu falei anteriormente, é que nós iremos esboçar e elaborar nosso plano de ação, o nosso edital e também a nossa regulamentação. Enfatizando, uma escuta pública não é um cadastro, nós iremos sim, logo, logo, nós estaremos abrindo um cadastro cultural e um censo cultural para que possamos também ter conhecimento desse fazer cultural do nosso município. A escuta é para vocês, imprimir os anseios de vocês para com esse recurso que logo, logo, estará chegando no nosso município. Ângelo, escuta pública é para ouvir os anseios, beleza, mas onde eu faço, onde eu entro para fazer essa escuta pública? Ótimo, o link está inserido na página oficial da Prefeitura, também está nas redes sociais da Casa da Cultura, vocês podem acessar, vocês podem fazer pelo celular, notebook, computador, é só acessar a página da Casa da Cultura ou a página oficial do município que vocês vão encontrar lá, escuta pública, lei Paulo Gustavo, vocês vão clicar e vão direto para o formulário onde vocês irão preencher e encaminhar para nós. Após o prazo determinado dessa escuta, qual o próximo passo para que os artistas, os fazedores da cultura, esperem após essa escuta? Ótimo, após a escuta pública, nós iremos fazer uma filtragem de tudo o que vocês falaram nessa escuta pública. Nós, como Departamento de Cultura, nós iremos levar para a apreciação do Conselho de Cultura. Após a apreciação, nós iremos também levar para a Procuradoria, porque essa escuta pública, ela tem que ser publicada. Nós iremos publicar tudo o que vocês manifestaram lá, através de uma filtragem, né, porque vão vir alguns questionamentos, algumas, na verdade, algumas respostas que não estão bem coerentes dentro da realidade. Nós iremos filtrar, levar para a apreciação do Conselho, o Conselho aprova, levamos para o jurídico, aprovou e a gente vai publicar, porque a lei exige que publicamos essa escuta pública. Após a escuta pública, Marco, também, nós iremos fazer uma reunião setorial. Breve, breve, o município de Teixeira de Freire vai estar lançando também nas redes sociais da Casa da Cultura, na página da Prefeitura, um chamativo para escuta, desculpa, para uma reunião setorial. E já vou logo dizer a data, no dia 7, nós teremos uma reunião com o setor do audiovisual. Então, vocês que trabalham com audiovisual, já estão convocados para estarem aqui no Departamento de Cultura, na Rua Mauá, 143, aqui no centro, para uma reunião setorial, onde nós iremos discutir tudo o que for escrito na escuta pública e alguns anseios e inquietações que vão surgir no momento da nossa reunião do setor do audiovisual. É isso aí, gente. Departamento de Cultura do Teixeira de Freire, aceleradíssimo aqui para trazer para nós esse recurso importante, que é da Lei Paulo Gustavo, e nós vamos ficar por aqui. A gente vai tomar uma água rapidinho. Não saia daí! A gente vai tomar uma água rapidinho. Não saia aí, gente. E hoje nós viemos trazer uma dica mais que especial para você que é empreendedor, dono de um negócio, prestador de serviço. É isso mesmo. Se você quer se destacar, você precisa vir para a Bis Promoções. Lá você pode divulgar os seus produtos, alcançar mais clientes e é uma plataforma completa para você, para os seus clientes e para os seus produtos. É só entrar em contato com a equipe comercial da Bis Promoções e vir fazer parte dessa história com a gente. É isso aí. Vem para a Bis Promoções. Você já se inscreveu, compartilhou e ativou o sininho do nosso canal oficial? Não? É fácil. Basta dar um clique e vamos levar nossa região para o mundo de forma simples e rápida. Agora, clica aí, né? Dia 16 de fevereiro comemora o dia do repórter. Nossa equipe não poderia deixar passar em branco, né? Fomos entrevistar um profissional com mais de 30 anos na área. Acompanhe. Dia do repórter. A TV Abrolas não poderia deixar passar em branco uma data tão importante nessa para nós que somos veículos de comunicação. Estamos aqui com o ícone, Netinho, para falar um pouquinho sobre o seu desafio, sobre as inovações, sobre o futuro dessa profissão que cada vez mais cresce no mundo. Netinho, bom dia. É uma honra te entrevistar. Você é um cara que já tem uma trajetória gigantesca no mundo do jornalismo. Então, hoje, eu estou me sentindo Luiz Rogério entrevistado. E eu quero falar para você o seguinte. Fala para nós um pouquinho sobre a sua profissão, quanto tempo tem. Magno, bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham, a toda a equipe da TV Abrólios. Como você mesmo falou, a gente tem uma longa trajetória aí. Estamos completando agora 32 anos dentro do contexto do rádio jornalismo. E, posteriormente, vem justamente as agregações, né? Vem as agregações do jornalismo de site, de TV. E a gente busca, como você mesmo falou, a todo dia estar nos aperfeiçoando para que a gente possa estar, claro, melhorando e melhorando a qualidade da informação para todos aqueles que nós vamos transmitir essa notícia ou a informação. Lamentavelmente, muitas vezes, eu que milito mais dentro da área do jornalismo policial, infelizmente, a gente tem essa missão de poder, muitas vezes, transmitir informação, notícias que a gente não gostaria de estar fazendo. De estar levando ao nosso público, levando às pessoas que acessam, que dão essa credibilidade para o nosso trabalho. Mas é uma missão, ser repórter, ser jornalista, como a gente mesmo fala. Jornalista, muitos são, mas repórteres são poucos jornalistas que são. Mas a gente diz e condiz justamente essa informação, que é importante a gente saber valorizar o papel do bom profissional. Como vocês, nesse dia de hoje, dia 16 de fevereiro, está homenageando a nossa categoria, a você, ao nosso câmera. Todos nós somos repórteres, porque nós somos provedor da informação, da notícia, para aqueles que buscam estarem bem informados. E isso nos traz uma responsabilidade bastante grande dentro daquilo que nós proporcionamos às pessoas, à comunidade, à sociedade em um todo. Tecnologia versus repórter. O que você tem a dizer sobre essa conexão? Olha, foi fundamental. A tecnologia veio para poder agregar dentro do contexto da impulsão da informação e da notícia para que ela possa chegar mais rápido até as pessoas. Por exemplo, eu vim do rádio jornalismo, passei por alguns outros veículos de comunicação e hoje, além do meu trabalho no rádio jornalismo, hoje eu tenho o meu site, Netinho News, que foi justamente uma necessidade que eu senti de poder estar levando a informação, a população, levando a informação, a notícia para a nossa comunidade, não só de Teixeira de Freitas, não só do extremo sul, mas também da nossa Bahia, do nosso Brasil e do mundo inteiro, já que nós temos acesso, basicamente, quase todos os países, nós estamos já tendo acesso com o nosso site. Então, a tecnologia, ela vem para agregar a comunicação e dentro da comunicação, o jornalismo, a tecnologia, ela se tornou algo fundamental. Netinho, para concluir, fala uma frase forte para esse dia do repórter para a gente. Responsabilidade. Responsabilidade. Todo profissional de jornalismo e todo profissional repórter, ele tem que ter muita responsabilidade na informação que ele vai levar e da forma que ele vai levar para as pessoas. A gente não é simplesmente a notícia, não é simplesmente a informação, mas sim como ela vai ser dita, como ela vai ser colocada, para que a gente possa saber de que forma ela será absorvida pelas pessoas que estão buscando ficar atualizadas naquilo que aconteceu, naquilo que está acontecendo, ou até mesmo naquilo que poderá vir a acontecer. É isso aí, gente. Eu estou muito feliz aqui com o Netinho, um repórter, que é referente no extremo sul da Bahia. E nada melhor do que festejar o nosso dia com a figura desse Mago Muniz para o Abólios Acontece. E agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí! E agora vamos para um rápido intervalo. Depois de dois anos, enfim, chegou a hora de celebrar o Carnaval. Fomos às ruas para saber como estão os preparativos dos teixeirenses nesse ano de 2023. Estamos aí às vésperas das festividades do Carnaval. Aqui na Bahia isso é forte, principalmente nos litorais. E vamos saber dos teixeirenses quais são os planos para esse feriado de Carnaval. Estamos aqui com a Erisvânia Nunes. A Eris, tudo bem? Tudo bem! Erisvânia, fala aqui para a gente qual é a sua programação para esse Carnaval 2023. Vai cair na folia ou tem outros planos? Olha, eu não sou muito de curtir festa, não. Mas eu vou para a praia com meus amigos, descansar, aproveitar mesmo. Ah, então é o momento para você dar aquela relaxada, porque em outros momentos do ano não consegue. Não, não. Trabalho demais, aí não tenho tempo. É para eu aproveitar esse final de semana para descansar mesmo. Olha, eu vou curtir um pouquinho. Muito não, porque também não tem muito tempo, mas um pouquinho eu vou. Mais então? Um dia, dois dias mais ou menos, assim, só. Mas praia ou algum outro local? Só praia. Qual é a praia que você vai procurar estar indo aí? Nova Isoza. Nova Isoza? Nova Isoza. É a sua preferida? A preferida. E a mais próxima da minha cidade também. Só essa. Mas vai passar sozinho ou com a família? Com a família, claro, né? Tem que ser com a família, porque sozinho fica complicado. Só para quem é solteiro, né? Para quem é solteiro, porque é casado, tem que ser família. Pretendo trabalhar. Trabalhar, como trabalho com a mercadoria, assim, um pouco de praia, chapéus, óculos. Então a expectativa é estar atendendo os clientes nesse momento, que eles vão para se divertir um pouco e eu estar ali também para ajudar, fazendo o meu trabalho. Então você não vai ficar aqui em Teixeira de Freitas, né? Vai procurar um outro local, no caso. Sim, sim. Vou aqui para o litoral próximo da gente, né? Que é aqui, Alcobaça, Bahia. Aí pretendo estar lá trabalhando, sim. Qual é a sua programação para este carnaval? Vai para onde? Para a do Bahia. Então a programação vai ser curtir lá? Curtir lá. Dançar forró, pular carnaval e curtir com os gatão. Ah, também está pensando lá na rapaziada, nos boys? É, folia, né? Voltar de lá casada? Não. Só ficar? Só ficar. Olha, a minha programação no carnaval, eu sou cristão evangélico e a nossa programação, nós vamos ter uma vigília de segunda para terça. Então essa aí é a minha programação, estar adorando ao Senhor e glorificando o nome dele. Nos outros dias vai estar o quê? Curtindo uma família ou também vai estar trabalhando? Vou estar trabalhando e curtindo minha família. Só descansar mesmo em casa. É uma opção ou o cansaço mesmo do trabalho? Não, trabalho não, estou de férias. Está de férias? É. E vai ficar em casa? Vou ficar em casa. Aproveitar o máximo descanso? Com certeza, com certeza. Isso aí, com a família? Com a família. Certo. Mas nem uma passadinha na praia? Não, não. Agora você é evangélica, é isso? Sim, sou cristão. Tem alguma programação na igreja especial nesse período? Os cultos, especial nada, só o culto normal. A gente não comemora, então o culto normal. Ah, não tem nada, não vou pra cana nenhuma. Não programou? Não. Dinheiro não deu dessa vez, não. Ah, por conta da questão financeira? Isso. Mas tinha vontade de ir pra algum lugar? Tinha. Queria ir pra Prado. Pro Prado? Com certeza, lá tá bom, hein? Já sabe até a programação de lá? Já. Lógico já procura tudo, mas não vai? Uma pena, né? Não, o quê? Vai vingar pra próxima? Ano que vem, quem sabe. Aí tem que se programar, no caso, né? É, bora começar desse ano pra ver se ano que vem vai. Não vai ter mais esse vacilo? Não, vou programar logo pra ver se eu vou. A minha programação é ficar em casa mesmo. Não planejou uma viagem? Não, não, em casa é melhor do que sair pra fora, entendeu? Tá muito violento, muito perigoso, então você tem que estar dentro de casa. E aí a família toda vai ficar em casa? Vai ficar em casa. Mas se você não vai, ninguém mais vai? Ninguém vai. Ninguém é doido, né? Ninguém é doido. Mas é uma questão de opção mesmo. É questão de opção mesmo. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui no Extremo Sul. Mas antes, saber como está a temperatura nesse momento aqui em Teixeira de Freitas, Michael? Nesse momento em Teixeira de Freitas fazendo 26 graus. E a temperatura variando entre 25 e 35 graus. Velocidade dos ventos em média 15 quilômetros por hora. A umidade relativa do ar variando entre 62 e 98%. Agora sim, vamos saber como vai ficar a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui no Extremo Sul da Bahia. E vamos à previsão do tempo. Em Porto Seguro, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Medeiros Neto, sol com algumas nuvens. Também chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 22, máxima de 30 graus. E em Teixeira de Freitas, sol com aumentos de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 graus, máxima de 35 graus. E chegou a hora dele, né? Se você não viu o que aconteceu no Brasil, as manchetes, as notícias que chamaram a atenção do mundo, é bom você ficar atento agora ao nosso Giro de Notícias. O prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificado SISU, processo seletivo para universidades públicas para o primeiro semestre, começa nesta quinta-feira e segue até o dia 24 deste mês. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site acessounico.mec.gov.br barra SISU. Impulsionado pela pandemia da Covid-19, número de mortes no Brasil registra recorde em 2021, com uma alta de 18% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pelo IBGE. É o maior número de óbitos da série histórica, iniciada em 1974. O índice de atividade econômica do Banco Central teve aumento de 2,9% em 2022. O indicativo é considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto. Os dados são em comparação com o ano anterior. Apesar disso, o aumento teve uma desaceleração, quando também se avalia em 2021. Defesa da mulher que acusa Daniel Alves de estupro informou nesta quinta-feira que quer a manutenção da prisão preventiva do atleta. De acordo com a advogada da vítima, há indícios de que o jogador deixará o país, caso seja solto. O São Paulo goleou a Inter de Limeira por 5 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. O Bragantino perdeu para o Agua Santa por 1 a 0. No Carioca, o Flamengo venceu Volta Redonda por 3 a 1. E no Paraná, o Curitiba passou pelo Londrina 1 a 0. E chegou ao final mais uma edição do nosso Abrolhos Acontece. Obrigado por sua companhia, sua audiência, que é muito importante para a gente. Você é sempre muito especial. Lembrando que se você perdeu alguma notícia, alguma matéria, você pode acompanhar através do nosso portal tvabrolhos.com.br. Lá você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. E gostaria de desejar a todos um ótimo carnaval, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri